E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadoche. Galera, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos que vamos para mais um vídeo aqui de GTA 5 Online. Galera, como vocês sabem, toda quinta-feira tem a atualização do GTA 5 Online e todo dia de quinta-feira eu trago o desafio Ctrl Relógio para vocês. E hoje eu vou trazer mais uma vez para vocês. Para quem não sabe, hoje foi atualizado o GTA e o desafio mudou de local. Lembrando a vocês, esse desafio que eu vou trazer para vocês hoje dá para você ganhar 100 mil dólares e só dá para você fazer uma vez. Toda semana dá para você fazer basicamente uma vez, beleza? E bom galera, a moto que eu vou usar hoje vai ser a BatRR, mas antes de a gente começar o vídeo eu queria dar um recadinho para vocês. Se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA 5 Online ou quiser colocar dinheiro na sua própria conta, WhatsApp na descrição, é só entrar em contato com a GD Mods, beleza? Bom galera, dito isso, a moto que eu vou usar é essa daqui, é a BatRR, vou mostrar para vocês. Se você for comprar aqui na Super Alto, galera, você vai pagar exatamente, você vem aqui e organiza por moto. E você vai pagar galera, 15 mil dólares nela, essa moto aqui. Essa daqui galera, e essa daqui, todas as duas correm a mesma coisa. Eu gosto mais de usar essa daqui porque tem estampa. Então eu uso essa, é 15 mil. E com esses 15 mil, praticamente toda semana você vai ganhar 100 mil. Aí você vai falar, ah Gadocha, mas eu não tenho o level para tu na moto. Se você não tem o level para tu na sua moto, é só você vir aqui, ó, e você juntar uma grana e comprar uma oficina, galera. Comprou uma oficina de Tannis. Qualquer oficina dessas que você comprar, ó, você pode comprar qualquer uma dessas. E aí a partir do momento que você comprar a oficina, todas as peças do seu carro, você vai poder, vai estar liberado a partir do momento que você comprar uma oficina dessa, beleza? Comprou a oficina, vai lá na oficina que vai estar todas as peças liberadas para você tu na moto. Eu estou no level 42 e minha moto está 100% tunada. Eu fiz um vídeo, antes desse vídeo, eu fiz um vídeo explicando para vocês como que fazia para tu na moto 100%, mesmo com o level baixo, beleza? Bom, o desafio está aqui, perto do aeroporto de Los Santos. É só a gente vir aqui com a moto, ou com um carro. Dá para fazer de moto, dá para fazer de carro. Você vem aqui, dá uma seta para a direita. E aí, galera, você vai abrir o mapa e você vai vir cá no finalzinho e vai marcar o final do desafio, galera. Marcou aqui, vamos ver que vai ter uma rota do GPS, está vendo que tem uma rota do GPS? O segredo, galera, está todo aqui, bem aqui assim. Aqui assim vai ter um pé de coqueiro, a gente vai rampar daqui para aqui, vai cruzar essa estrada, vai subir umas montanhas que estão aqui e vai sair bem aqui. A gente não vai dar essa volta toda por aqui, não vai dar tempo. E aí, é só você chegar mais ou menos aqui, você sobe e vem sair aqui. E o resto, galera, aqui no início, o único segredo que tem aqui no início do desafio, se você seguir o GPS por aqui, está vendo? A gente vai, galera, sair por aqui. Você vai sair por aqui, vai vir aqui e vai passar embaixo de uma pontezinha que tem aqui e pegar essa estrada, entendeu? Não precisa dessa volta toda. Vocês vão ver eu fazendo e vocês vão ver, né? Vamos reiniciar o desafio. Agora eu vou posicionar a moto aqui e vamos fazer. Você vem aqui, deixa bem na beiradinha aqui do círculo, acelera, seta para a direita e, galera, aqui a gente vai pegar a direita. Vamos pegar a direita, passar do lado desse pé de coqueiro aqui e aqui a gente vai pegar a esquerda, galera. Pega a esquerda. Sempre que você puder, você empina a moto. Porque você empina na moto, ela vai andar mais rápido, tá vendo? Quando você empina, ela acelera mais forte e anda mais rápido, não sei por quê. Essa curva aqui é bem de boa de fazer, ó. Bem de boa de fazer. Tem uma curva aberta. Vamos empinar de novo. Praticamente esse daqui eu vou fazer de primeira, porque eu já fiz ele outras vezes. Então é bem simples de fazer esse desafio. O segredo aqui é só você não bater em nenhum carro, ó. Bem fácil de fazer, galera. Não tem segredo nenhum, ó. Esse daqui você pode seguir o caminho normal, ó. Pode que eu bati no carro aqui, mas não bati. Você vai virar de novo. Acelerar. Bem simples de fazer. Tem segredo nenhum. Esse daqui não tem segredo nenhum, galera. Bem simples mesmo. O segredo aqui é só não bater nos carros. Só não bater nos carros. Não bater nos carros já era. Aí, ó. Igual esse carro aí, ó. Quase me fechou. Tá vendo? É como eu falei pra vocês. Sempre que você puder, você empina a moto. E tenta andar, galera. Sempre no corredor. No meio dos carros. É só subir de boa, ó. Tem menos poucos carros. Toma cuidado pra você não bater em nenhum carro. E aqui, galera. Depois dessa curva que a gente vai fazer aqui em cima, ó. Depois dessa curva aqui. Tá vendo essas montanhas? Depois dessa curva aqui, ó. Chegou aqui do lado desse pé de árvore aqui. A gente vai subir, ó. A gente vai subir por aqui, ó. Vamos subir as montanhas aqui, galera, ó. Subir as montanhas. O final do desafio já tá aqui na frente, ó. Vai ter o muro. Você passa aqui do lado do muro, ó. Passa aqui do lado do muro. Sobe. E aqui em cima, galera. Vai ter o final do desafio, ó. Ó o final do desafio bem aqui, ó. Ainda falta muito tempo, galera. Eu cheguei a 1 minuto e 5. 2 minutos e 5 que eu cheguei aqui. Ainda faltava praticamente 20. Faltava 20 segundos ainda, ó. E é só você passar, ó. E vai ganhar 102 mil, galera. De uma forma bem fácil e rápida. Esse veículo é bom porque é uma moto. Quando você consegue fazer o desafio. Com uma moto de 15 mil dólares. E é bem fácil e prático, beleza? Então, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Lembrando, amanhã eu vou ver se eu trago um vídeo atualizado de Caio Périco. De como você fazer o Caio Périco sem esperar 2 horas e meia. Quase 3 horas. Eu tô vendo como é que eu vou fazer. Eu gravar esse vídeo pra vocês. Como vocês sabem, o Caio Périco tem que esperar quase 3 horas pra repetir o golpe. E eu descobri uma forma de você não esperar tanto pra você fazer o próximo golpe. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. Até a próxima. Valeu e... Falou, galera. Até mais.